Jesus ama você e o céu está aberto pra você de perto Hoje longe ele é o caminho certo, plano perfeito Ele tem contigo, amigo venha tudo vai dar certo Você, você, você está perdendo tempo aí no mundo Mostra esse vídeo pra alguém e diga pra ele que Jesus o ama também E diga pra ele que Jesus o ama também Mostra esse vídeo pra alguém e diga pra ele que Jesus o ama também E diga pra ele que Jesus o ama também Ei, Jesus ama você e o céu está aberto Pra você de perto ou de longe ele é o caminho certo Plano perfeito ele tem contigo Amigo venha tudo vai dar certo Você, você, você está perdendo tempo aí no mundo Mostra esse vídeo pra alguém e diga pra ele que Jesus o ama também E diga pra ele que Jesus o ama também Mostra esse vídeo pra alguém e diga pra ele que Jesus o ama também E diga pra ele que Jesus o ama também Foi! Foi! Ha ha! Bem Márcio Torres Oliveira, viu? Yeah! Foi! 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 Obrigado.